E pedestres agora aprendem a utilizar uma nova faixa na Avenida Araguaia com a Rua 3 bem no centro da cidade. Essa faixa transversal já é usada no mundo todo e ajuda a diminuir acidentes. Para os pedestres é um alívio, mas os motoristas dizem que o trânsito ficou tumultuado depois da implantação da nova faixa. Desde que foi implantada, no final da semana passada, a faixa transversal gerou curiosidade entre aqueles que passam pelo local. A novidade tem o objetivo de diminuir o tempo da travessia do pedestre. E eles parecem ter aprovado a ideia. Não fico mais com medo, agora dá para ir tranquilo, sem pressa, tinha correria de vai dar tempo, não vai. Agora já está 100%, acho que dá para melhorar mais um pouco, mas a vida do que estava está ótima. Excelente, melhorou para os pedestres, também para os veículos, então ficou realmente excepcional. Uma proposta nova que a gente tem e gostei do sinal, avisando os segundos, que aí não tem medo. Os carros param antes e o pedestre pode atravessar com tranquilidade. O cruzamento da Avenida Araguaia com a Rua 13 é um dos mais movimentados da capital e por isso a faixa foi implantada primeiro aqui. Outro ponto facilitador foi o fato de que as ruas que formam o cruzamento têm sentido único. A mudança chegou à Goiânia depois de ser criada no Japão e ser testada em cidades como São Paulo. Nada melhor do que testar uma novidade no trânsito do que no horário de pico e num dia útil. Os motoristas estão reclamando que por causa das mudanças, a fila de carros agora está cada vez maior. Está meio enrolado aí, né? Podia ter avisado alguma coisa assim porque está canseiro agora. Para trás lá está tudo parado, né?